Oi gente, bem-vindos! E essa é uma receita especial. Depois dela, não precisa mais comprar panetone no supermercado. Fácil gente, bora começar? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Vou adicionar meia colher de chá de sal. E vou misturar bem. Vou fazer um buraquinho aqui no meio. E vou reservar. E a parte aqui, gente, eu já raspei as raspas de uma laranja. E agora, eu vou espremer o suco. Feito isso, vou colocá-la em uma jarra medidora. Em seguida, gente, eu vou completar aqui com água morna. Até chegar a 250 ml. Olha só, o suco mais a água morna. Agora, eu vou colocar em um outro recipiente. E vou adicionar 100 gramas de açúcar. E 15 gramas de fermento biológico seco. Ou, para quem quiser utilizar o fresco, são 45 gramas. Misturo bem até dissolver o fermento. E em seguida, vou adicionar 3 ovos inteiros. E meia xícara de manteiga. Bem molinha, gente, em ponta de pomada. Vou adicionar também 1 colher de sopa de essência de panetone. E as raspas da laranja. Agora, é só misturar bem. Olha só. Feito isso, vou adicionar essa mistura na farinha que eu havia reservado. E agora, gente, é só misturar delicadamente. Até incorporar todos esses ingredientes. Gente, essa massa não precisa sovar. É só misturar com uma espátula mesmo. Ou com uma colher de pau. E vou fazendo esses movimentos assim. Olha só. Até que a massa fique bem lisinha e elástica. Nesse ponto aqui. Até desenvolver o glúten. Dá em torno de 8 a 10 minutos. Feito isso, gente, eu vou acrescentar 150 gramas de passas. Eu misturei metade brancas e metade escuras. Vou adicionar também 150 gramas de frutas cristalizadas. E agora, é só misturar novamente para incorporar as frutas. Para que elas fiquem bem distribuídas no meio da massa. Gente, o aroma dessa massa já está incrível. É o aroma de Natal. Olha só. Fiz uma bolinha aqui. E agora, vou cobri-la com um filme plástico e um paninho de prato. E vou deixá-la descansando até dobrar de volume. Enquanto isso, vou preparar a cobertura. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo. Vou adicionar meia xícara de açúcar. E uma colher de sopa de açúcar de baunilha. Quem preferir, pode utilizar a essência ou então raspas de laranja. Misturei bem. E em seguida, vou acrescentar um quarto de xícara de manteiga. E agora, vou misturar bem até formar uma farofinha. Olha só. E para dar crocância e um toque especial, gente, eu vou adicionar 50 gramas de amêndoas grosseiramente picadas. Mas lembrando que é opcional. Quem preferir, pode deixar só a farofinha simples. Ou então, acrescentar a castanha ou nozes da sua preferência. Reservam. E vejam só como ficou a massa. Olha só que linda que fica, gente. Agora, vou misturar um pouco para retirar o ar. E vou pegar uma assadeira que eu vou utilizar. Essa assadeira, a gente mede 35 cm por 22 cm por 6 cm de altura. Adiciono um fiozinho de óleo e espalho bem. Em seguida, vou adicionar a massa. E com a mão já untada com o óleo, vou espalhar bem, deixando a massa bem nivelada. Feito isso, vou cobrir com a farofa. Gente, lembrando que as pastas e as frutas cristalizadas podem ser substituídas também por gotas de chocolate, na mesma quantidade. Lembrando também que quem não tiver a essência de panetone, pode substituir também por essência de baunilha ou raspas de limão. Agora, vou cobrir com filme plástico e um paninho novamente e deixo descansando por mais 15 minutos. Olha só como ficou. Feito isso, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E deixo assando por aproximadamente 40 a 45 minutos. Até ficar bem douradinha assim. E agora é só aproveitar essa receita deliciosa. E eu tenho certeza que será sucesso no seu Natal. Ela rende bastante e é muito simples e fácil de fazer. Vale a pena, gente. É muito gostosa. Olha só isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E compartilhem essa receita com familiares e amigos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.